Eu vim ao São João d'Arca, eu vim ao São João d'Arca, como já é tradição, como já é tradição, encontrei cá bons amigos, e isto é que é bom, eu só vou pedir saúde ao milagroso São João. Meu rico São João d'Arca, meu rico São João d'Arca, que é das terras de Caminha. Que é das terras de Caminha, o Loureiro de Barcelos, amado que cada um vinha, assim encontrei um amigo, que é da minha ladrinha. A tarde é tua e minha, a tarde é tua e minha, eu só faço cantas em cheio, Dou a tarde a toda a gente, pois ao São João d'Arca, bem. São João d'Arca, milagroso, São João d'Arca, milagroso, que nesta terra é óleo. Cumprimento o meu parceiro, mas não me dote no fundo, E ao São João, só lhe peço, muita paz para todo mundo. Eu penso neste segundo, eu penso neste segundo, E a paz que nos faz falta. E é a paz que nos faz falta, Mas mesmo no meio da paz, Às vezes a gente se exalta, Faz um bocado de guerra, Para animar esta malta. O barulho vem aí, O barulho vem aí, Que é um os bombos a tocar, Que é um os bombos a tocar, Andai-os parar aí, Deixem-te aproximar, E se eles fazem barulho, Nós temos que nos calar, Eu fui os deixar passar, Eu fui os deixar passar, Isto é como o ciclismo, Com a camisola amarela, É o que tem mais protagonismo, E que nós que estamos a cantar, Eu não sei se tu percebeste, Diz-me se a tua vida vai bem, E porquê com o São João viesse, Auviste e não percebeste, Auviste e não percebeste, Ou não deitaste atenção, Ou não deitaste atenção, Eu já te disse há bocado, Que é todos que na verdade estão, Porque é que esta tarde, O Loureiro veio a São João, Há muitos anos cabelinho, De cumprir a tradição, Tenho a minha devoção, Tenho a minha devoção, E respeito e cautela, Gosto da canta brejeira, Mas com uma certa tabela, Mas antes de vir cantar, Fui-me dizer à capela, Não sei se destes por ela, Vim cantar e divertir, Já te contei há bocado, Não me queria repetir, Tão-se a história bem escolada, E a canta não é horrível, Pedir favores a seis bandas, Isso é coisa que se tira, E ainda para mais para o Loureiro, Porque é lá onde amou o engano, E o São João importa-se bem, E importa-se mal a sua roada, Mas eu tenho outro plano, Mas eu tenho outro plano, Mesmo que assim não pareça, Mesmo que assim não pareça, O que disse este fulano, Espero que não aconteça, Eu pedi ao São João, Para ter juízo na cabeça, Porque eu canto alegre o povo, E às vezes saio-me bem, Mas há nem um rapaz novo, Parece que nem cabeça tem, Falar mal não convém, Te vê se me estás calado, Falar mal não convém, Te vê se me estás calado, Puto que nem cabeça tem, Deixa-me ser escondocado, Vai dar as voltas a capela, É para ficar mais arrejado, Que deves de estar enganado, Eu tenho um quarto a improvisar, Que bom estar eu a dar as minhas, E tu chamastes-me para cantar, Ocupo o meu lugar, Ocupo o meu lugar, Opre assim este loureiro, Foi assim este loureiro, E continua a ser-lo, Este pessoal lordeiro, Dei eu a volta a capela, E tu a beber no ribeiro, E tu não queres ser de rodeiro, E tu não queres ser de rodeiro, Nesta linda ocasião, Nesta linda ocasião, E informe este loureiro, Os que ouvir-me estão, É preciso dar as voltas, Mas com certa devoção, Vai-te dizer o Simão, Que para trás nunca se fique, Eu leito a boa com o ribeiro, Quando amarelo o permite, Eu quero um camal desta ponte, E que a canta ninguém estranha, Tu só leitas a boca à fonte, Quando em água da montanha, Eu canto desde criança, Estou aqui na brincadeira, E para usar a confiança, Vou-te baixar a boneira, Está bonita a brincadeira, Está bonita a brincadeira, Mas Deus honrou o meu nome, Mas Deus honrou o meu nome, Se eu me desce à tua custa, A ideia não me consome, Tinha morrido à sede, Com meio garro a ponte, Já canta desde criança, Já canta desde criança, Mostra-se muito astuto, Criança era mais ou menos, É um jovem estátalo, Mas tenho um cantar astuto, Mas tenho um cantar astuto, Nunca faltei ao respeito, Tu passavas cedo e fome, Vou-te falar a peseito, Tu podias pedir a muitos, Porque é isso que tens feito, Mas há que te estás a pôr a jeito, Simãozinho também, Mas se te estás a pôr a jeito, O Simãozinho te apanha, Muitas voltas à conversa, É para a canta não ficar estranha, Já ninguém perde nem ganha, Já ninguém perde nem ganha, Nós estamos a divertir, Quando estamos a divertir, Estamos a alegrar o povo, E o povo gosta de ouvir, Que se calmo for para a guerra, Para a que lado queres cair? Ai, vou-te pôr a ganhe, Deixa-te estar calado, Não vou pôr ninguém a pedir, E nem sequer não vou ao lado, Eu venho pronto para a guerra, Temos com o povo ligado, Mas as maiores vergonhas na vida, É roubar e ser apanhado, Sabes desse resultado, Sabes desse resultado, Que só fazes-te uma feia, O homem que está a teu lado, Tu te queria das areias, Mas à conta desse resultado, Fui-te visitar a cadeia, Não é bom nem remedeia, Não é bom nem remedeia, Mas vós estáis a ouvir, Mas vós estáis a ouvir, Acabou de me dizer, E eu que andava a pedir, Olhei que isso é verdade, E vós medes que há as provas, Quando eu pedi para ti, Nunca a merda não me engorda. Vai para as velhas e para as novas, Tu caíste na minha teia, Cantar é uma arte, Que por mim faz a noite inteira, Eu a roubar não tenho arte, Por isso não fui para a cadeia, Dedicaste-te para as cantigas, Espera que o simonte pronto, Mas aí é um ditado antigo, Que as velhas não são para a monte. Eu já fui água à fonte, Eu já fui água à fonte, E ao vinho à adega, E ao vinho à adega, E ao vinho à adega, Eu não queria patinar, Vejo isso no coelho, EnciPLE Atupeus Música E ao vinho à lua Quando tu cantans comigo Quando tu cantas comigo Tu me atumia de ninguém E não te meto no frio Mas canta a morte, eu canto Responde a morte, eu vi Eu estou liçado contigo Eu estou liçado contigo Tens a língua comprida Mas se eu estudasse o teu livro Era burro toda a vida Eu respondo ao que me dizes E a malta não se comporta Porque se eu não puxar por dentro Tu não me sais de ser da porta Está calado, mosca morta Está calado, mosca morta Entraste em grandes desgraças Entraste em grandes desgraças Não queres aprender comigo Por isso o demor não passa Não quero mandar chalaças Não quero mandar chalaças Quero te ver a brilhar Quero te ver a brilhar Esta tarde em São João Para o povo que está a escutar Mas diz o velho ditado Quem não tem o pode dar Espera que já vais mamar Espera que já vais mamar E que a canta se comporte Mas se eu me ponho em cima de mim E que o bordeiro vais andar a trope A conversa vai bonita A conversa vai bonita E fazê-lo quem diria Que eu não sou burro como tu Tenho alguma filosofia Que eu nunca amo a tua palha E não bebo a tua pia Já conheço a teoria Já conheço a teoria Maldizê-lo a quem não sabe Maldizê-lo a quem não sabe E o loureiro de Barcelos Fazê-lo a voz para a verdade Às vezes até para ser burro Faz falta qualidade Não quero meter maldade Não quero meter maldade Gosto de disciplina Gosto de disciplina Isto até está bonito Tu vão estragar a doutrina Queres-te pôr por cima de mim E eu de barriga para cima Essa agora foi pouco fina Essa agora foi pouco fina E não são coisas que eu conheço Punha-me para cima de ti Mas não tens força para isso Este aqui é como um coelho Um pobre cinquentado Que dá saltos à colhinha E dá um e toma ao lado Deixa-me dizer a tu lá um barro Fazer figura de parola Deixa-me dizer a tu lá um barro Fazer figura de parola Muito tolo é um maluco Mas quem o ator é mais tolo Mas isso dá-me consolo Mas isso dá-me consolo É tudo na brincadeira É tudo na brincadeira É tudo na brincadeira Lá diz o velho ditado Cantigas do pão à feira E é lá quem abre a boca Entre a mosca ou sai asneira E não há o homem mais tolo E o que está à minha veira Quer se queira, quer não queira Quer se queira, quer não queira Chegou ao fim a jornada Chegou ao fim a jornada Eu já lhe dei a resposta E com certa pedalada Mas ele não respondeu Não há voz para mais nada Deixa-me prestar calada Eu sou um conto com talento E isto era duas a cada uma Queria ver o teu argumento Abre a mão a quem sai asneira Abre a mão a quem sai asneira Abre a mão a quem sai asneira Quando tu me fostes cantar Tu que tens a língua comprida Ai, suqueza estás a molhar Eu tive pernas para a corrida Este nem deu nem tem talar Estamos quase a terminar Estamos quase a terminar Cada um com os seus mães Cada um com os seus mães Gosto de alegrar o povo Mas com uns certos palenhos Este tem pernas para a corrida Mas esqueceu-se dos arranjos A todos muito obrigado A todos muito obrigado Os fracos não rezam a história Os fracos não rezam a história Os fracos não rezam a história Um abraço ao Simão Deus te proteja com glória E o ano 2021 e São João da Árbia Há de ficar na memória Foi boa conversa e história Foi boa conversa e história Descorreu-te o suor da testa Mas atacaste-me um bocado Vou embora sem cantar esta Então esquece-me dos arranjos Mas tu vais cair do abismo Mas eu posto em cima de ti Era campeão de piso Boa tarde, oh minha gente Mais alegres e sorridentes Um abraço a ti, meu parceiro E a todos quantos presentes E a todos quantos presentes Obrigado É esta gente honesta É esta gente honesta É esta gente honesta Que o nosso São João da Árbia Na hora se manifesta Que acabou na pandemia Para lutar à perfeição E esta hora também merecia um elogio Não é assim nada que eu não ando por essas coisas. Não, 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 não. Esqueça de uma forma alta. Fica para a próxima. Oh, Armando, nós encontramos hoje em quando. Um birinho, um birinho, um birinha. Eu não toco isso. Eu não toco isso.